Existem muitas despesas inúteis no orçamento de todas as pessoas, inclusive do meu orçamento. Agora, uma despesa inútil é aquele gasto tolo, aquele que não te traz um prazer permanente ou duradouro, aquele que a gente pode evitar. Então, eu cito sempre o caso do cafezinho ou de uma multa de trânsito. Isso você pode evitar e o cafezinho, se para mim não traz um prazer duradouro ou permanente, eu vou evitar, porque além do cafezinho, eu estou bebendo um monte de impostos. Naqueles R$2,50, R$5,00 que eu estou pagando no cafezinho, tem um monte de imposto que a gente é obrigado a pagar e que, vamos combinar, não traz benefício algum, nenhum prazer permanente ou duradouro para qualquer brasileiro.